Ah, eu acho que eu peguei a mosca. Não, não peguei, que pena. Olga, o dia 7 de setembro está chegando. Você conhece alguma coisa? Vamos falar a verdade? Não é muita. Independência. Se eu sinto vergonha sobre isso, tenho um pouco, sim. Não gosto quando acontece algum assunto sério do Brasil e eu não entendo nadinha. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. E sim, é isso mesmo que aconteceu comigo. O dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil está chegando. Dia tão importante que eu já ouvi muito. E as pessoas me começaram a perguntar e eu estou como meia perdida no meio do campo. Não sei o que falar porque, tipo, acho que isso é como morar na Rússia e não saber que a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Então, gente, o momento do descobrimento está aqui. Graças a Deus a gente tem a internet. A independência do Brasil. Só antes de começar a única coisa, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e apoia com o likezinho. E deseja para mim força, porque muito informação vai entrar agora nessa caixinha. O que aconteceu lá? Brasil sumiu de Portugal. De algum jeito, de algum momento. Falou que, tipo, a gente está independente, agora a gente também força, país poderosa. Provavelmente isso é versão super curta. Isso é o que eu ouvi de alguns dos meus amigos brasileiros. Mas provavelmente foi bem mais complicado. Eu ouvi alguma coisa sobre uma mulher, alguma Leopoldina, se eu lembro bom o nome dela, que ela fez grande parte dessa história. Então, bora. A independência do Brasil foi um processo bem longo e que não pode ser resumido em uma data. Simbolicamente, escolhido dia 7 de setembro, quando o Pedro de Alcântara, conhecido como Dom Pedro I, deu o grito do Ipiranga. E para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar para a primeira década do século XIX, quando a família real chegou aqui no Brasil. É a música. Oh, maré pelo Brasil. Não é? Eu gosto muito do hino, isso. Assista o vídeo como eu descobri o hino. E ainda tenho planos para cantar. Desde o fim da Revolução Francesa, um cara chamado Napoleão Bonaparte tinha subido ao poder. E ele tacou o tempo na Europa, conquistando e anexando vários países e destronando vários reis. E um dos grandes objetivos de Napoleão era conquistar a Grã-Bretanha. Mas, como ela é uma ilha, ele precisava derrotar a Marinha Britânica. E ele não conseguiu. Por isso, ele resolveu mudar de estratégia. Ele declarou o bloqueio continental. Agora, nenhum país europeu poderia fazer comércio com o Reino Unido. E é nesse momento que a gente tem que olhar para Portugal. Eles estavam indecisos de acatar ou não a decisão da França. Até porque eles tinham uma aliança muito antiga com a Inglaterra. Mas não queriam ser invadidos pela França. Então, eles acharam o equilíbrio. Ou não. Ao mesmo tempo que concordaram com o bloqueio continental, eles continuaram fazendo comércio com o Reino Unido. Então, a França mandou tropas para invadir Portugal. A corte tinha lá suas dúvidas e se iam conseguir conter o exército francês. Caso não, o Napoleão iria chegar e a família real seria deposta do trono. Então, eles tiveram uma brilhante ideia, isso não é ironia, de fugir de Portugal antes da França chegar. Assim, mesmo se a França invadisse o país, não poderia tirar os monarcas do poder. Para o Brasil. E é aí que a gente entra na história. Para onde mais Portugal iria não ser a sua maior e mais rica colônia? Isso mesmo. Eles vieram para o Brasil. Especificamente para a cidade do Rio de Janeiro. Essa eu lembro porque eu li algumas coisas sobre a história do envolvimento. Vocês têm alguma palavra complicada que eu não aprendi ainda muito bem? Sobre o desenvolvimento do Rio de Janeiro, como tudo começou a ser mais lindo, rico como arquitetura. Naquele momento. Foi naquele momento quando eles fugiram do Napoleão. E mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Gente, meus queridos, eu até o final do vídeo vou entender ao menos 80... Não, 70% da informação. Eu vou me considerar já como pessoa que entende alguma coisa em português. Porque que sotaque isso? Super desculpa. Eu sou totalmente não influente no jeito nenhum em português. Mas é bem complicado para mim. Como ele fala. Ele é para mim tão desconhecido. Tipo, eu não tinha experiência falar com alguém com esse mesmo sotaque. Até não consigo reconhecer de qual regional. Aqueles muita... Pxê, 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 pxê. E muitas... Algumas outras palavras... Força, gringarosa. Força. Você vai conseguir entender. Mas de qual regional o sotaque? E não foi só a família real, não. Aproximadamente 15 mil pessoas vieram junto. E com isso, Portugal passou a ser administrado daqui. E, de fato, isso mudou a cara do Brasil. Porque, desde sempre, Portugal tinha estabelecido aqui no Brasil o Pacto Colonial. O que significava que a colônia só poderia fazer comércio. Seja importação ou exportação, como a metrópole. E os comerciantes daqui odiavam essa bosta. Já que Portugal comprava bem mais barato e vendia por um preço muito mais alto. Isso não é justo. Isso não é bosta, desculpa. E a primeira medida que Dom João, o príncipe regente de Portugal, fez quando chegou aqui... Ouvi falar sobre esse homem. Esse não é aquele homem que não tomou banho nenhuma vez na vida dele? Alguma coisa assim? Foi em algum momento... Os brasileiros me falaram. Ué? Oi? Aqui no Brasil foi abrir porta todas as nações amigas. Que na prática era só a Inglaterra. O que quebrou com o Pacto Colonial, além de dar uma melhorada na economia. Também foi quando autorizaram a criação de uma imprensa no Brasil. O que era até então proibido. E foi fundado o primeiro jornal do país. Além da criação do primeiro banco do Brasil e a Biblioteca Nacional. Que recebeu os livros que vieram de Lisboa junto com a corte. Também foram criados de arte botânico, museu nacional, algumas escolas e universidades e várias outras estruturas e prédios no modelo europeu foram construídas no Rio. Como Portugal estava em guerra com a França, pouco tempo depois que a corte chegou aqui, eles invadiram a Guiana Francesa. E por a Espanha ser aliada da França, invadiram também a província da Cisplatina, que futuramente veio a ser o Uruguai depois de uma guerra com o Brasil. Sabe Napoleão e toda aquela treta na Europa? Então, ela tinha acabado com a França derrotada. E como Napoleão tinha bagunçado o mapa do continente, os países se juntaram no Congresso de Viena pra arrumar a... Queria falar alguma coisa, ideia que chegou na minha cabeça agora. Que, pelo amor de Deus, Napoleão, fez tal grande bagunça. Destruiu tantas re... 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 Pessoas perderam tantos dinheiros, casas, tudo. Pra quê? Ele perdeu no final. Ela criou tantos problemas, criou tantas essas coisas. Só por causa do que um homem queria... muito... não sei. E para os brasileiros, Napoleão, até no outro lado do mundo, tinha tal grande papel, esse momento, esse momento histórico tinha para vocês tal grande papel. E para os russos, mais uma coisa que une nós, né? Eles chegaram pra família real portuguesa e falaram, tá tudo ok aqui, vocês já podem voltar pra Portugal. Só que parecia que João tinha gostado daqui. E como ficaria... Aqui é bem legal. Vocês viram, mas aqui... aqui ele mamentou. Ok, aqui, vocês já podem voltar pra Portugal. Só que parecia que João tinha... Aqui é bem legal, eu gastei bastante, a gente já tem tudo aqui, tá maravilhoso. E como ficaria feião pra eles continuar morando numa colônia, ele levou o status do Brasil a um reino. Daí foi formado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com a capital agora oficializada no Rio de Janeiro. E foi, inclusive, a única capital europeia fora da Europa. Isso explode, minha mente. Isso é super legal. Não foi só de flores. Foi nessa época que rolou o último movimento separatista do Brasil português. A Revolução Pernambucana. É o seguinte, outras pessoas em outras regiões do Brasil já tinham tentado ficar independentes de Portugal e falharam. Mas essa revolução foi diferente. Pernambuco era cap... Como ele tem esse sotaque? Mas essa revolução foi diferente. 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 Eu não consigo reprecer. Eu não entendo de qual região de jeito nenhum. Até se alguém me vai aparecer, tipo... Olha, a gente vai até pagar, só fala qual região isso. Não consigo adivinhar, fala, por favor, explica. Ah, que curiosidade, nota 10. E mais uma coisa, eu não sabia sobre a Revolução Pernambucana, né? Ah, mas minha bandeira é Pernambucana. Vocês continuam me surpreender o que vocês fizeram lá. Pernambuco era a capitania mais rica do agora reino. E, assim como basicamente todos os movimentos políticos da época, estavam rolando conversas por lá sobre o iluminismo e o desejo de se tornar independente. E isso era até mais antigo. Pernambuco não se sentia muito feliz com Portugal há tempos, já que ele se metia muito na política local da capitania, nomeando várias portuguesas para cargos públicos. Tanto que, pouco antes da corte chegar, tinha rolado uma conspiração por lá, que foi descoberta antes de acontecer. Só que agora o buraco tinha sido um pouco mais embaixo. Com a chegada da corte, os impostos aumentaram absurdamente. E, por ser a capitania mais rica, Pernambuco sofreu mais com isso. E esses impostos serviam para manter os luxos da família real e para investir na infraestrutura do Rio de Janeiro, enquanto o Recife estava largado. E isso deixou a galera lá muito bolada. Mas o movimento começou mesmo. E até as palavras ele usa, que é impossível entender. Deixou a galera muito bolada, ele falou, né? Bolada. Bolada é o quê? Eu nunca ouvi essa palavra. Bolada é, tipo, decepcionada, triste. E o que eu queria falar mais, que é nosso Pernambuco. Pode ser, eu posso ver na internet quanto é as passagens para Pernambuco, né? O que que tem lá? Eu quero ver. Ah tá, Recife. Hum, já tenho seguidores do Recife, gente. O que tem pra ver? Pode ser sério, eu preciso colocar na minha lista. Não só a cidade, a Recife tem, é claro, uma série geral em geral, né? Quando mataram um general português. Os revolucionários, então, tomaram o Recife e instauraram um governo provisório e logo em seguida proclamaram a república. E ao contrário da ex-conjuração mineira e baiana, essa revolta deu certo. E eles conseguiram realmente, pelo menos por um tempo, se separar de Portugal. Algumas semanas depois, eles convocaram uma assembleia constituinte e tomaram algumas medidas muito importantes como a separação dos três poderes, a liberdade de culto e de imprensa e a diminuição dos impostos. Mas eles não aboriram a escravidão, já que muitos que apoiaram o movimento eram da elite, fazendeiros que lucravam muito com a mão de obra escrava. Pernambuco tentou conseguir ajuda externa, só que não teve muito sucesso. Mas, por outro lado, eles conseguiram ajuda interna. O plano era, com o tempo, as outras capitanias irem se juntando a eles. Duas dessas que se juntaram a Pernambuco foram a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Só que, infelizmente, tudo isso não durou muito. Logo que soube, Dom João enviou um navio e mais uma pancada de tropas para invadir Recife e derrubar o governo provisório. E não deu outro. O pessoal se rendeu, já que não tinham como competir com as tropas portuguesas. Os responsáveis foram presos ou mortos e, mais uma vez, Portugal saiu vencedor contra um movimento separatista. Pernambuco. Beleza. Com tudo isso, a gente viu que a corte estava muito bem aqui no Brasil, né? Então, sabe quem não andava nada feliz com isso? Portugal, que se sentia literalmente ab... Eu tava pensando agora mesmo e as pessoas no Portugal naquele momento. Cadê o rei? Abandonado pelo seu rei. Bom, vamos voltar um pouquinho e ver o que aconteceu por lá nos anos anteriores. Anarquia. Desde o começo do bloqueio continental, Napoleão já tinha a ideia que Portugal não ia quebrar a aliança com o Reino Unido. Então, o plano dele era fazer como ele fez com vários outros países europeus. Conquistar o país e tirar a Casa Real do poder. E como ele não conseguiria invadir o país pelos mares, já que os britânicos tinham a Marinha Superior, ele precisava passar pela Espanha para chegar em Portugal. Por isso, algumas semanas antes da Família Real sair de lá, a França e a Espanha assinaram um tratado onde Portugal seria dividido em três, o Fonteinerbleal. Enfim, quando eles invadiram o país, a Família Real já tinha metido o pé e os franceses ficaram meio que de mãos atadas. Tudo bem? Beleza, é agora. Mas eles continuaram ocupando o país até... Desculpa, uma piada muito boa. Beleza, é agora. Os portugueses conseguiram expulsar eles de lá quando os ingleses chegaram para ajudar. Depois, a França invadiu Portugal de novo e também foi expulsa. E os franceses só desistiram depois da terceira invasão, também fracassada. Tudo bem, mas como eu tinha dito, a França foi derrotada e todo mundo lá em Portugal e na Europa estava achando que os braganças iam voltar para lá. Só que eles não voltaram. Pior, além de ter quebrado o pacto colonial, que ferrou muito com os comerciantes portugueses, o Dom João tirou de fato o Brasil do status de colônia e teve a audácia de mudar a capital de Portugal para o Rio de Janeiro. Para completar, desde que a corte foi para o Brasil, Portugal estava sendo governado por um inglês. Isso tudo mostrava que o pessoal não estava muito feliz por lá. Tanto que no mesmo ano que rolou uma revolta em Pernambuco, aqui no Brasil, lá em Lisboa, uma galera também foi influenciada pelo liberalismo e começaram a conspirar uma revolta contra os ingleses lá. Só que eles foram descobertos antes de fazer algo. Mas, se a conspiração em Lisboa falhou, a do Porto conseguiu ser diferente. Um pessoal das mais diversas classes sociais tomaram a cidade do Porto e instauraram uma junta provisória de governo. Algumas semanas depois, o movimento chegou em Lisboa e ficou claro que as coisas iam mudar. Como Portugal era até então uma monarquia absoluta, o movimento se enca... Eu só queria falar que eu tenho uma sentido, alguma intuição que pode ser errada de novo porque eu sou só uma russinha. Tenho sentido do sotaque do Nordeste, Nordeste. Só que eu não entendo de qual exatamente o estado. Como ele fala, não sei, de algum jeito eu me senti pela uma cinquentinha do Nordeste. Mas pode ser errada, pode ser errada, né? Carregou de convocar as cortes tipo uma Assembleia Constituinte para elaborarem uma constituição que limitasse os poderes do rei. Inclusive, eram 205 parlamentares nessa corte e legalmente o Brasil pôde eleger 75 deles, já que aqui era um reino unido com Portugal. Ok, além de toda essa constituição, Portugal também exigiu o retorno da corte e a volta da exclusividade comercial com o Brasil, que basicamente ia transformar tudo isso daqui de novo em uma colônia. Tudo bem, Dom João analisou as possibilidades e no fim decidiu voltar com a corte para Portugal, inclusive levando todo o ouro do banco. Mas beleza. Só que não foi toda a família real de volta. João decidiu deixar como príncipe agente do Brasil seu filho, Pedro I. E é aqui que as coisas começam a ficar mais legais. Portugal já tinha o seu rei de volta, então as cortes poderiam ficar de boa. A música mudou. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estavam realmente empenhados em tirar do Brasil a pouca liberdade que foi dada. Por outro lado, os deputados brasileiros que foram eleitos para as cortes só queriam manter a união por meio de uma monarquia dual, sabe? Igualdade política e tal. Só que estava cada vez mais difícil manter um diálogo com as cortes portuguesas. Primeiro, Portugal tirou na mão de Pedro o governo do Brasil, limitando a função dele apenas ao governo do Rio de Janeiro, enquanto o resto das províncias responderiam a Lisboa. Não satisfeitos, eles exigiram o retorno imediato de Pedro para Portugal. Mas, aqui no Brasil, a galera conseguiu adiantar mais de 28 mil assinaturas pedindo para ele ficar. E isso era bastante gente na época. Por isso, ele respondeu que ficaria no Brasil. Inclusive, esse é o famoso Dia do Fico, porque ele falou que ele... Fico... Vocês entenderam? Dia do Fico... Separa o bem de todos e felicidade geral da nação. Estou pronto. Digam ao povo que fico. Oh, que fofura. Mas, na verdade, provavelmente ele só queria ficar porque... A gente sabe por quê. E esse ato foi bem importante porque aqui, de fato, foi quando o Brasil começou a cortar ligações com Portugal. E o resto do ano de 1822 mostrou isso muito bem. Vamos lá. Alguns dias depois, ele nomeou José Bonifácio como Ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Inclusive, José Bonifácio de Andrada é um dos nomes mais importantes da Independência do Brasil, conhecido por ser o Patriarca da Independência. Porque, além dele ter sido um dos grandes realizadores do país Brasil, ele foi uma das pessoas que mais influenciou Dom Pedro I e o II. Também fica pensado aqui que as leis que fossem aprovadas em Portugal só entrariam em vigor aqui se fossem aprovadas por Pedro antes. E no mês seguinte, foi convocada a eleição para formar uma Assembleia Constituinte. E agora é que a gente chega no grande momento da declaração. Seguinte, lá para o fim de agosto, Pedro viajou para São Paulo e deixou como regente a sua esposa, Maria Leopoldina. E ela, 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 eu falei dela, eu falei dela. Todos chegaram cartas de Portugal declarando tudo aquilo como traição e exigindo a volta deles, no caso do resto da família real. E isso foi o estupim. A Dona Leopoldina junto com José Bonifácio convocou uma sessão com os ministros onde foi decidido que o Brasil ficaria definitivamente independente de Portugal. E olha só que interessante, foi Maria Leopoldina e não Pedro de Alcântara que assinou o decreto da independência do Brasil. Isso, meu filho! Isso, meu filho! Oh, Maria! Que, 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 que beleza! O papel de Dom Pedro nesse caso foi o da declaração. Da, da grita só! E quando o mensageiro chegou até lá tava todo mundo às margens do rio Ipiranga. Quando Pedro leu aquilo ele disse um monte de coisas bonitas e terminou com o famoso grito do Ipiranga. Independência ou morte? Inclusive... Minha gente, sabe o que eu queria falar agora pra vocês? Na Rússia a gente tem um provérbio incrível que serve nesse caso na história da sua independência melhor de todos. Sabe qual o provérbio? Não sei. O homem é a cabeça mas a mulher é o pescoço. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Você entende o que esse provérbio significa e como serve nesse caso bom? Que a cabeça tá aí, claro, que coisa super importante, né? E super cabeça e cabeça. Mas qualquer cabeça vai olhar naquela direção que o pescoço vai decidir. Com certeza! E eu lembrei agora mesmo esse provérbio e eu tô pensando Maria Leopoldina aonde ela tá Maria Ah, né? O discosso da independência do Brasil E quando o mensageiro chegou até lá tava todo mundo às margens do rio Ipiranga Quando Pedro leu aquilo ele disse um monte de coisas bonitas e terminou com o famoso grito do Ipiranga Independência ou morte Inclusive olha essa pintura maravilhosa de Pedro Américo Pena que não foi bem assim já que Dom Pedro não tava usando essas roupas todas pomposas e também tava cheio de dor de barriga na hora Mas vamos deixar a história bonitinha e botar isso de lado Enfim a notícia da independência se espalhou fizeram uma nova bandeira um brasão de armas Pedro avisou o pai dele do ocorrido e foi coroado Imperador do Brasil agora oficialmente Dom Pedro I E é claro que Portugal aceitou isso super bem e todo mundo viveu feliz pra sempre né Óbvio que não Óbvio que não Só uma minutinha que na Rússia quando a Rússia se declarou a Impéria Nosso primeiro imperador era Peter I Petro I E como o seu primeiro imperador foi Pedro Pedro Dom Pedro I Coincidência Coincidência Acho que não Só que não o Brasil teve sim uma guerra de independência É claro que em níveis bem menores do que os outros países sul-americanos mais rolaram altas tretas aqui também Foram os 3 anos de guerra e as batalhas e campanhas mais importantes aconteceram na Bahia Maranhão Piauí Pará e na província da Cisplatina Isso tudo porque aqui ainda estavam várias tropas portuguesas e civis que tentaram barrar a independência Então em diversos lugares rolaram batalhas desses portugueses com brasileiros favoráveis na independência Aliás foi nesses anos que Dom Pedro contratou um cara chamado Thomas Cochrane para liderar a marinha imperial que inclusive foi formada bem de supetão e tinha muito mercenário europeu E por incrível que pareça o Brasil saiu vitorioso da guerra Mas tudo bem As tropas portuguesas foram expulsas e no ano seguinte foi firmado o Tratado do Rio de Janeiro ou o Tratado de Amizade e Aliança entre Portugal e o agora Império do Brasil Obviamente que isso não foi de graça o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras para Portugal e inclusive pegou um empréstimo com a Inglaterra mas faz parte E agora o Brasil estava oficialmente independente de Portugal sob uma monarquia parlamentarista com algumas ressalvas e a partir daqui que começa o período chamado como Primeiro Reinado que foi uma época cheia de instabilidade política e problemas do império que contribuíram mais pra frente para abdicação do imperador mas isso a gente fala e mais complicado é que eu não consigo até repetir abdicação eu vou falar abdicação mas ele fala de outro jeito que é sotoque isso que é sotoque isso que é sotoque isso qual a região que onde já moramos essas pessoas em um próximo vídeo muito obrigado a você que assistiu até aqui se gostou deixa um like compartilha comenta o que achou do vídeo e deixa sugestões aí embaixo eu sei que nada a comunidade do YouTube tinha prometido um vídeo sobre a igualatia mas eu vou ter um pouquinho de difícil mas eu juro que está bem legal e ainda sai esse ano ok agora menti nossa agora eu consigo bater papo nesse assunto e apoiar alguma conversa interessante até porque nossa agora aprendi agora entendi agora vou celebrar com grande orgulho dia 7 de setembro gente super obrigada pela assistir esse vídeo comigo para ficar até mais perto quem mais perto mais perto e nós já deixa seu likezinho e vamos encontrar no próximo vídeo aqui essas dois já te esperando e até próxima beijo no coração beijo no coração tchau tchau